Salve galera, beleza? Boa tarde aí pra todo mundo Galera, tô aqui com uma maluquice do CK99 Como vocês podem ver, essa caixa aqui tá diferenciada Coloquei uma almofada, né? Prendi com durex ali pra segurar ela firme E essa outra aqui já não tem nada O que é que eu quero mostrar pra vocês, galera? Eu tava fazendo os testes aqui em casa Pensei, meu, o que seria do CK se tivesse com os dutos fechados, né? Ou com o duto de ar reduzido, né? O tamanho, né? Eu pensando nisso, acabei falando Vou colocar uma almofada pra ver o que acontece Quando eu coloquei a primeira vez, eu coloquei nos dois E a diferença foi surpreendente, galera Todo mundo sabe que o CK é bom, né? Pra reproduzir subgrave Claro, não é o melhorzão de todos E também não desse bastante a frequência Por exemplo, 13, 14, 15 Aí já é querer demais Já é exigir demais de um mini system Só que ele é bom sim pra subgrave E quando eu coloquei a almofada nos dois dutos de ar Cara, todo mundo sabe que 13 Hz é muito baixa a frequência Pois o CK, ele conseguiu reproduzir, né? Bem baixinho, mas ele conseguiu Você sentia pouca coisinha no ouvido E você com o papel na mão, assim, você viu o papel excursionando Junto com o alto-falante Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença de uma caixa Com a maluquice que eu fiz Com a outra original, sem nada Eu tava conversando com o Davi E ele me falou que tinha visto uns vídeos Do pessoal fabricando caixas de Homer Titter e tal E aí os caras tamparam Se não me engano eles tamparam Outros reduziram os dutos E a diferença foi incrível Porque reproduziu mais, desceu mais a frequência E também entregou mais Um pouco mais forte o subgrave Deixa eu voltar aqui, a música que já tá acabando Que eu gostei dessa música, que é bastante subgrave E aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês a diferença Como vocês podem ver, ó Esse fio aqui é dessa caixa Só tá essa ligada Vou mostrar pra vocês Ó, tá pelo LGTV Vou deixar no Deixar no 35, 40, vai Deixei no arábico Porque responde melhor o subgrave Galera Só estando aqui Pra vocês verem O tanto de subgrave Que ele tá rendendo Claro Deixa eu só falar outra coisa Lembrando Que eu coloquei Essa almofada Não atrapalha No excursionamento do alto-falante Porque Primeiro que a almofada Ela excursiona junto E ela consegue passar É Voar, né Através dela Como se ela filtrasse Né Como vocês podem ver Ó, ela excursiona junto Né E assim Não atrapalha Assim, acredito que não atrapalha Tanto, né Acho que se eu fosse Reproduzir graves De alta Talvez já Já seria ruim Né Vamos voltar Então galera Com o duto de ar Com o duto de ar Tampado Olha só É que você aqui Não vai conseguir ver Não vai conseguir sentir Não ouvir, né Na verdade Por causa da minha câmera Que o celular Que ela é horrível O celular aqui É horrível Pra captar os gravos Mas Tando aqui pessoalmente Cara É totalmente diferente Daquela caixa Essa daqui Consegue te entregar Um subgrave Assim Um pouco mais forte Às frequências baixas E consegue reproduzir Frequências um pouco mais baixas Também Depois eu vou colocar Naquela ali É que você não vai conseguir Ver a diferença Mas Vou tentar passar pra vocês Um pouco da experiência Que eu tô tendo aqui Você aí que tiver O CK99 Quiser tirar essa dúvida Quiser fazer essa maluquice Pra ver que eu não tô Falando besteira Você pode fazer em casa Faz direitinho Que aqui eu só fiz uma gambiarra Mas olha só Isso porque só tá uma caixa Quando eu fiz nas duas caixas Cara A 13 Hz 17 Hz A janela vibrando Cara Eu falei Nossa Se a LG tivesse gastado Um pouco mais Na melhoria Da Da qualidade Das caixas Trabalhado um pouco melhor No duto de ar Seria top Top mesmo Ficou muito bom Claro Não vou deixar Essa coisa aqui Porque ficou muito feio Mas só pra fazer um teste Pra vocês verem Que tem diferença Galera Ficou muito bom A resposta Das frequências mais baixas Ficou muito bom Ficou muito bom Deixa eu colocar uma outra aqui Vou colocar essa do Michael Aqui Cadê De 31 a 37 Hz Vou pegar essa aqui Que é melhor De 31 a 26 Hz É mais baixo ainda Galera Vocês tem que fazer um teste Em casa Deixa eu aumentar aqui Deixa eu não 40 Olha só galera Isso é de 31 a 26 Hz Isso porque também Tá só em uma caixa A resposta de subgrave É muito incrível Infelizmente pelo celular Não vai ficar perceptivo Mas Se você estivesse aqui Vocês iriam ver Que realmente Existe uma diferença Sim Com o duto tampado E da caixa original Vocês aí que tem um CK99 E quiser inventar De fazer uma bobagem Assim Só pra vocês verem Né Ter a experiência Vocês vão ver O que eu tô Querendo passar pra vocês Com as duas caixas Galera Nossa Extremamente forte Principalmente no Subgrave De 30 31 35 Galera Ficou forte Mesmo E outra Respondeu até Subgraves A 13 Hz Olha só Vou aumentar mais um pouquinho Aqui Deixando ser 60 Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos fazer um teste agora com a outra caixa. Claro, não vai ficar perceptivo. Por causa do... Deixa eu desligar a outra. Essa aqui está desligada. Eu deixei agora na outra. Ela é boa para a resposta. Até mesmo dessa música. Só que assim. Não é com aquela pressão que nem essa outra caixa aqui tem. Entendeu? Com o duto, né? Vamos aumentar aqui. Deixar no... No 40... 50 aqui. Então galera, voltando aqui no vídeo. Mostrando aqui essa caixa. Sem o duto de ar. Sem a almofada no duto de ar. Ela também consegue te mandar um pouco de subgrave. Sim, até mesmo nessa música. Só que não com aquela pressão. Que nem essa daqui. Entendeu? Mas realmente ficou assim... Incrível. Como que apenas uma almofadinha ali... É... Apenas uma almofada conseguiu fazer uma diferença. Eu fico imaginando... Se a LG tivesse feito um trabalho melhor. Com certeza seria... Tipo assim... Nota 10 mesmo para subir grava. Entendeu? E mesmo sem a almofada... Ainda é repugnifico. Claro. Não com tanta pressão. E nem desce tanta... Tanta mesmo na sequência. Vai. Você que está desligado, né? Desligado. Mas o negócio que ficou da hora foi nessa aqui. Deixa eu ligar essa aqui. Desligar essa outra. Olha a diferença, cara. Olha. Realmente para subgrave. Com o duplo... É... Com o duplo... Fechado. Claro. Não totalmente fechado. Mas uma ali... Tem uma diferença. É isso aí, galera. Vamos ensinar no vídeo aqui. Só era para mostrar para vocês mesmo... A diferença de uma caixa... É... Com o duplo... Com uma almofada. E a outra normal. A diferença é que... Reproduz melhor subgrave. Desce mais a frequência. Fica um pouco mais forte. E... Enquanto a outra continua normal. É boa também. Claro. É excelente para reprodução de subgrave. Só que... Aqui desce mais a frequência. Então é isso aí, galera. Eu vou encerrando o vídeo aqui. E é isso aí. Abraços. Fui.